Capítulo 1. Rei Artas. Na capital de Lordarion, próximo aos jardins destruídos do palácio, as mascotes de Archimonde e os Senhores do Medo discutem seus planos para o flagelo. Esta área de Terok, é nosso dever permanecer aqui e garantir que o flagelo está pronto para agir. É verdade, mas já devemos ter recebido algum tipo de ordem. A legião foi derrotada há meses. Você acha que eles não sabem? É impossível dizer, mas quanto mais tempo ficarem no comando, pior será para o flagelo. O quê? Quem seria capaz de... Saudações, Senhores do Medo. Devo agradecer por cuidarem de meu reino durante minha ausência. No entanto, seus serviços não serão mais necessários. Príncipe Artas. Esta terra é nossa. O flagelo pertence à Legião. Não mais, demônio. Seus mestres foram derrotados. A Legião foi destruída. Suas mortes fecharão o ciclo. Nunca! Isso ainda não acabou, humano. Sabíamos que voltaria, Príncipe Artas. Eu voltei, Lady. Mas agora, você me chamará de rei. Afinal, esta terra é minha. Devemos proteger o reino, removendo os últimos vestígios de humanidade. Mas, em uma cidade, os humanos começaram a abandonar as vilas. Estão fugindo pelos desfiladeiros. Se alcançarem as montanhas, será impossível caçar a todos. Devemos matá-los antes que escapem. A morte deles será um tributo digno para Ner'zhul. É só segurar aqui as saídas da parada. Vou pegar uns ghouls que são bem rápidos. Podíamos matar a Silvana, né velho? Minha visão, a seu dispor. De ao que fui evocada? Possui esses cavaleiros aqui. Nossos irmãos precisam de auxílio. Senhor? Excelência? Excelência? Olha o que é o Tuzad aqui. Matem os humanos antes que fujam. Matando, tá? Inclusive... Tudo será revelado. Tem esse cara aqui, não sei. Fale, tolo. Speakful. E meus gritos a sofrer os rios. O que precisa ser revelado? Vou dar uma olhada. É, tem que destruir as paradas enquanto a gente prende as saídas. E aí realmente... Não estou de surpresa. Ninguém me dá ordens. Estive pensando. Faz mais uns ghouls aqui também. Os mortos inquietos estão a ocupar. Minha visão. O que me obedece? E agora? O que foi? Se eu melhorar um pouco esse exército aqui do Arthas, eu acho que ele vai para a gente para cima. Matem os humanos antes que fujam! Bom, como aqui acabou de vir humanos, eu acho que dá para a gente dar uma avançada aqui e matar uma galera. Eu acho. Um cemitério deve ter um pouco a gente aqui, né? Olha só o decorativo. Isso parece lógico. 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 Uma decisão derradeira. Vamos para esse aqui, então tem mais perto. Certo, agora mesmo. Espero que valha a pena. Meus talentos ao seu dispor. Meus talentos ao seu... Nossos irmãos precisam de auxílio. De fato. Estive pensando. Beleza, um sacerdote curando o outro. Os mortos se reuniram. Nossos irmãos precisam de auxílio. O que as sombras desejam? Dá um frenzy aqui nos grupos. Me chamou? Isso parece lógico. Serem seus senhores. Para onde está aparecendo a cabeçalha. Aqui na ponte. Aqui e aqui. Fora isso, não tem de onde vir. Volta para cá. Volta para cá. Do lado do Arthas. Não podemos permitir que os humanos escapem. Parece um defensor do nada. Meio passar vergonha o garoto. O que as sombras desejam? Jamais abandonaremos Lordeeron, Arthas. Jamais desistiremos. Você está morto, cara. Como é que você está falando? Deve dizer, acabando com essa campanha hoje. Cara, se vocês não se importarem, eu gostaria. Minha visão a seu dispor. Para já ficar livre de Warcraft. Quer dizer, tem que ganhar bônus ainda, né? Mas... Porque eu estou muito tempo sem gravar, velho. Tome essa. Uma decisão derradeira. Uma decisão derradeira. Sim, são 10 missões. Aqui está tudo feito. Vamos avançar em outro lugar agora. Vejo o que você está pensando. Aqui. Estou aqui. Silvana. Não há tempo para brincadeiras. Dá para fazer mais gul para você. Faz uns gul aqui. Vamos atacar aqui uma região. Deixa eu ver. Pode ser essa daqui. É hora de assistir. Uns snipers aqui, sozinhos. Mais umas banchinhas aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Beleza. Volta para lá agora. Não há tempo para brincadeiras. Nossos irmãos precisam de auxílio Meus talentos auxílio O cara que teleportou que foi embora Porque eu não matei ele Mata orps Não, amiga, aqui só tem morto vivo Matem os humanos antes que fujam Lanceiro da milícia Por que não tem uma realidade legal dessa pra gente jogar? Se lembra a favor da variação de idades Mata orps e irá morrer Alô, nem vem falar dessa cena aí que eu vou ficar estressado quando eu ver ela Quando eu começar essa cutscene Eu vou sair do meu quarto e quando ela acabar eu volto Eu me recuso a acreditar nisso Puta negócio zoado Dê a ordem Dê a ordem Se eu fosse um coreano eu conseguiria controlar os 3 exército ao mesmo tempo E resolveria toda essa situação rapidinho Mas eu não sou A cada vez mais soube O que nem mais? Quero comer Estou ouvindo Mata o burro Não irão a lugar algum, querido Eu acho que eles ignoram, todo mundo que está passando aqui para atacar um Fútbol Você me trouxe de volta? Você me trouxe de volta? Está feio Não há tempo para brincadeiras, estou aqui Vem um Drone Guz aí Não podemos permitir que os humanos escapem Não há tempo para brincadeiras O que precisa ser revelado? Nossa irmãs precisam de auxílio Tem uma puta base no meio aqui Tá, aqui é só matar essa galera e a gente já pode ir para o próximo Mata aqui, Arthas, vamos lá Faz mais uns dois desses, uns dois desses, deixa aqui parado Ninguém me dá ordens É sim, eu te dou ordens Ah, que mais vem todo mundo ajudar aqui Ah tá, com você Você é o principal, macho dos paladinos Você usa a coroa do seu pai, mas não é merecedor dela Ainda vez eu não estou usando coroa nenhuma Você pode me matar, mas meus irmãos jamais deixarão de caçá-lo Não consigo acreditar que vocês sobreviveram ao primeiro expulgo Não importa, depois de hoje, sua ordem presunçosa deixará de existir Vê o dois, ele mata a Orca de novo Nossas tropas estão sendo atacadas O que precisa ser revelado? Ah, enfim Agora sim E essa galera aqui A Silvana dos Arrakes ali Esse zumbi tem irmes de vida? Tem Precisa de mais ghouls Mais brachires Tem alguma coisa interessante para pegar aqui? Não, né? Só um capitão, talvez o capitão seja interessante Vamos pegar o capitão O que foi evocada Aponte no alvo Não tenha o misericórdia Espera a Banshee vir pegar ele aqui Estou ouvindo A hora chegou Estou aqui Em meus gritos acessáveis Minha visão Tudo será revelado Não há tempo para brincadeiras Estava feito Não há tempo para brincadeiras Não há tempo para brincadeiras Arthas virou um cuzão PQP Sim, cara Vai falar que se você virasse um morto vivo Você também não ia ser Ih, caralho Ih, caralho Mata, 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 mata Pega, 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 mata Pega, mata, pega, mata Os fultos não vão correr Mata essa galera aqui Ah, enferei seus olhos Nossas tropas estão sendo atacadas Serei seus olhos Essa galera aqui da frente Acho que dá para Para vir, né Dá para dar uma volta aqui E atacar aquele campamento aqui Ou vou ter que passar pelo campamento do cidadão de Paladina Aqui Atacar só por um lado esse campamento de Paladina Não vai dar não Tudo será revelado Mas basic punk aqui Não vai dar não Tem fome Nossas tropas estão sendo atacadas Mata, mata, mata Mata Ah, enfim Ah, enfim Me chamou Quem é esse cara aqui? Comandante da milícia Ninguém me dá ordem Ninguém me dá ordem Me acorda Fale Espírito O que está curando? É você cara? Agora sim Para vir matar as abominações Para vir matar as abominações Então vou tentar pegar aqui um pedacinho do exército do Keltuzad Vamos ver Que esse campamento aparentemente está do lado dele ainda Oxi O oráculo pega a gente de nada Olha quem veio aqui A gente já sabe Não 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 E agora O que foi? O chapo Encherão Tormento O subbraço Que não morre Cuidado Nossas tropas estão sendo atacadas Meus talentos Gente, mata esse cara aqui também. Tem outro. Espero que valha a pena. Nossas tropas estão sendo atacadas. Cuidado. Tá foda aí, mano. Vamos ver. Ninguém. O que é isso? Vou dar uma olhada. Agora vamos ver um cara que eu tenho que passar aqui. Agora que eu estou sem necromaster, vem aqui necromaster. Preciso de necromaster, preciso de ghouls. Meus talentos ao povo. N. N. Pensa por favor. Agora eu sou só um cidadão. Chato pra caralho. Estive pensando. Os mortos. Sombrou, vocês não fazem parte do grupo. Vamos ver. As sombras. Tudo será revelado. Meus talentos ao seu destino. Me chamou. De fato. Que isso? A dor é insuportável. O que está acontecendo comigo? O perigo se aproxima. O poder está sendo falado. O lixo rei é o Batman, mano. Olha o peito dele. O tempo está acabando. Rei Arthas, precisa de ajuda? Não. A dor passou, mas meus poderes estão... enfraquecidos. Algo está terrivelmente errado aqui. Devemos bater em retirada? Não. Terminarei a caçada. Assim que isso acabar, resolveremos esse mistério. Ok. Uma decisão derradeira. Nossos irmãos precisam de auxílio. Vou dar uma olhada. Um cartão de cor aqui... As sombras chamam. Os mortos inventos estão no arco. Vem para cá. Vamos matar essa galera aqui. Os mortos servirão. Espero que valha a pena. Pode ter mesmo que matar a Yarthas. Sobrou muita gente, mas ainda é suficiente. A Silvana não tem nada que ela possa fazer mesmo. É só atacar o acampamento aqui agora. Então... Só deixar as horas dela prontas. Eu acho que não tem como vir mais ninguém aqui do lado dela. Ficar atento para perceber se não tem mesmo. Que a gente vai embora qualquer coisa. As sombras chamam. Ninguém me dá ordens. Falta só esses dois de cima aqui agora. Ninguém me dá ordens. Me dá aqui uns gul desse. Um abomination. Não dá para atacar em conjunto aqui, né? Infelizmente. Acho que nem precisa também. Essa missão não é para ser multiplayer? É então, né? Seria mais fácil e mais rápido. Porque eu não sou um coreano controlando carinha. Eu espero que valha a pena. Eu estive pensando. Eu estive pensando. Não podemos permitir que os humanos escapem. Não vou escapar ninguém, rapaz. Preciso de ghouls, mano. Estou sem ghouls. Nossas tropas estão sendo atacadas. Fale, pulo. O Hardstyle level 10 perdeu um nível. Nessa cutcina aí que vocês viram. Não sei se vocês perceberam. Cuidado. Finalmente. Tá. Me chamou. Os mortos inquietos estão no aguardo. Vamos lá. Ideal é que tu viesse todo de cairro primeiro. Cuidado. Vamos ver. Fale, pulo. Finalmente. Agora sim. Agora sim. Quero comer. E agora? Fui. Ninguém me dá ordens. Agora, Gênis Lameuco. Agora, Frostmourco. Gênis Lameuco tem folha. Ora, ora, ora. Enfim. Vamos matar a torre primeiro, mais chata. E agora? O que foi? Assim que acabar a sua proteção, você vai tomar. Aí. Enfim. Cuidado. E aqui com você. De fato. Todos aqui. E... Dandale. Agora mesmo. Cada corpo. Um cadáver para a gente levantar. Nem tem gente aí, velho. O mesmo cara ainda. Ele pode preparar aqui uma força de ataque para o Arthas também. Só a bobinação. Gênis Lameuco. Gênis Lameuco. O que as sombras desejam? Uma sombra em cada lado. Só para a gente... Ver qual é. Nossos irmãos precisam de auxílio. Dê a ordem. Muito bem. Agora sim. Agora sim. Isso aí. Colomago. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que as sombras desejam? Vou dar uma olhada. Um. 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 Beleza, agora falta só passar por cima da base dos caras Então todo mundo aqui do grupo 3 faz favor Vamos certificar que a gente use tudo no nível Ataque sincronizado de 3 frontes, preparar Beleza os cavaleiros ai para possuir? Tem! Isso ai! Revoque mais seguradas! Espero que valha a pena! Beleza, já dá para ir, não precisa desse gol aqui não Ai eu perco esse gol Finalmente Então o Arthas dá o primeiro push Para vocês Em seguida Silvana Vem para cá Todos são banshees Vem para cá Possui esse cara aqui 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 Valeu, falou! Meu que valeu! É só um atropelo. Sou eu, o Lidgen. O perigo se aproxima do trono de Chico. Você deve retornar no Nortundria imediatamente. Obedeça. Majestade, o senhor não está bem. Leve-me de volta a capital. Tenho uma longa jornada pela frente. É, bicho.